Eu acho que é incrível você entrar na pele de outra pessoa e fazer com que outras pessoas acreditem que aquilo é verdade. É a sua magia. Exatamente. Essa é a magia, essa é a grande brincadeira. São mais de 100 personagens, né? E todos nós aqui somos, fazemos um personagem. De que maneira? Eu sou o que sou. Às vezes, você está maluco? Eu falo o que eu penso. Lógico que hoje em dia a gente tem que filtrar muita coisa, né? Mas você sai de casa, você veste uma máscara, como todo mundo sai de casa e veste uma máscara para interpretar alguém. Porque, no fundo, você não tem... Você não pode falar tudo o que você pensa, né? Você donha, fala o que pensa. Então, todos nós estamos transiuntes. Você sai de casa, todo mundo veste uma máscara. Então, eu tenho muita observação. Tem atores que se aprofundam, vão estudar fundo. Lógico, você vai fazer um coronel, um cara que mandava matar, um... Como não existe o coronelato ainda, como existe muita gente aí no Nordeste, a gente sabe que ainda dizem os coronelatos, aquelas coisas e tal. Então, eu não preciso vivenciar. Existe a história para ler a produção. Eu tenho muita referência, porque eu sou um cinéfono. Eu tive a locadora de vídeo. Então, eu vejo um filminho, eu estou na tua casa, eu passo... Ah, já vi esse filme, tal, 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 tal. Você já viu? Já vi. Eu vejo Netflix, é um saco Netflix. Eu já vi uma porrada de filme. E todas as coisas novas. E hoje em dia, daqui a pouco, não tem mais ator, né? Tudo... Os caras usam efeitos especiais, Instagram e tudo mais. Então, computação gráfica, o ator mesmo vai ficar em segundo plano, né? Essas referências. Ou mesmo aqueles filmes antigos que tinha, né? Os anos 70, 80, 90. Mas, assim, nos anos 90, 2000, o assédio não era muito maior? Porque não tinha internet. Então, quem estava ali na tela era quase um deus. Eu sei, porque eu cresci no interior. É, então, aí é pior ainda, né? Quando você é no Rio de Janeiro, é diferente do Rio de Janeiro de São Paulo, é diferente, porque as pessoas transem ontem. Onde estão as produtoras de São Paulo e Rio, né? É assim que tem câmera. A gente vai para Belo Horizonte, vai para o Nordeste. Tanto que a gente viaja com uma peça para o Brasil, porque não tem acesso a isso, né? Hoje temos streams, a plataforma, tem novela e tudo mais. Tanto que as novelas dos anos 70, 80, elas davam uns 60, 70 de bop. Hoje se der 28, 30, 22, é muito, porque ninguém está lá vendo novela, né?